Os Péres Calços Os Péres Calços Algo errado no paraíso É muito mais que contradição Sou eu caindo num precipício Você passando num avião Você fez que não me viu Foi como se eu não estivesse ali Desligou a luz, deitou, dormiu Nem pensou em se divertir Vai ver que a confusão Fui eu que fiz Foi como se eu Algo errado no paraíso É muito mais que contradição Sou eu caindo num precipício Você passando num avião Você olhou, fez que não me viu Foi como se eu não estivesse ali Desligou a luz, deitou, dormiu Nem pensou em se divertir Vai ver que a confusão Fui eu que fiz Foi como se eu não estivesse ali Vai ver que a confusão Fui eu que fiz Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Obrigada Obrigada